Oi meninas, meu nome é Gabriela e eu vou começar hoje o vídeo de como é minha manhã. E hoje eu escovo o dente, tô limpinho, brilhando, e eu falo só tomar banho, a gente tá com a pílula. Parece como eu tô, tô horrível. Então eu vou mostrar pra vocês como é minha manhã. Peraí, deixa eu botar vocês aqui. Opa, agora é só. Olha, eu já droguei no meu som. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, eu já droguei no meu som. Olha, eu já droguei no meu som. Eu espero que eu dê pra vocês verem. Olha aqui. Eu já fiz a primeira coisa. Já fiz a segunda coisa que eu faço. E a terceira é molhar minhas plantas. Só que o meu pô... Já molhar minhas plantas. Então, eu acho que é o valor da minha roupa. Vamos apagar. Não... ...dê, não é? Não é? Desce que eu fiz de novo? Desce que eu fiz, sinto meu. O que vocês acham esse coto? Bora ver mais, né? Bora ver outros, né? Eu adoro esse macacão, gente. Eu adoro ele. Ele é lindo. Deixa eu mostrar mais pavor. Deixa eu mostrar ele mais pra vocês. Ele é lindo. Eu amo ele. É o meu favorito. Eu acho que eu gosto. Esse é o cantor, né, gente? Mas para frente. Eu acho que eu tenho roupa aqui até essa filha. Vou ter mais. Eu tenho muita roupa. Eu tenho muita roupa. Eu tenho muita roupa. Eu tava só com a mamãe, gente. Cara da minha escola antiga. Eu acho que eu tô por esses dois, olha. Agora fazer mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu vou escolher esse daqui. Mas como eu sou muito temo, eu vou escolher esse daqui. Eu vou escolher esse daqui. Eu vou escolher esse daqui. Eu acho muito mais. Eu vou escolher esse daqui. E eu vou escolher o macacão favorito. Eu vou escolher esse daqui. Eu achei que não é só um vestílio. Então é esse mesmo, né? E quando eu espero, eu pensei no banheiro, eu assisti televisão que deu controle, achei, achei, na minha televisão, essa é a televisão do meu quarto, eu vou assistir. Vou coletar agora. Você vai, mano. Tá escutando gente, desculpa pelo barulho. É porque o meu pai tá tomando banho. Esperem aí um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Eu só vou mostrar pra vocês quando eu fui tomar banho. Bom gente, voltei. E o meu pai ainda não saiu do banho. Gente, voltei que eu tô assistindo Lodovico e Doroteia. Gente, não gostam do Lodovico e Doroteia na televisão. Vou aumentar mais. Tá bom. Tô abaixando. Tô abaixando. Tô abaixando. Muita aula é se você não sabe não pode ver isso, então esperem aí um pouquinho. E aí, como é jeito, como eu fui? E aí, gente, como eu fiquei? Gente, então Agora eu acho que eu vou brincar um pouquinho Com as minhas Com as minhas Já sei Vocês vão ver, esperem um pouquinho Vou pegar elas Peguem uma Peguem uma Deixa eu tirar